E aí, meninas, estão bem? Ótimas! Mas agora não vão ficar mais. Porque vai começar o quê? Porque agora é momento humilhação. Ah, sempre é. A gente aqui, a gente tem umas fotos da gente com 15 anos. Não quero. Ninguém quer, mas tem que reviver. Tem que olhar pra esse lugar pra seguir em frente. Às vezes tem que ir pra trás pra ir pra frente. Então, eu queria que vocês soltassem as fotos nossas de 15 anos e a gente comentasse um pouco desse momento tão humilhante em nossas vidas. Vamos lá, então, primeiro. Socorro! Pira isso! Que lindo! Ai, eu amei! Ai, minha gente, meu olho caiu. Eu sempre fui broca pra fazer pose. Não sei fazer. Eu sou envergonhada. Eu sou cachada, como vocês estão vendo aí, né? Cabelo enrolado. Minha gente, essa foto daí... Que é, 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 que é a palata meio ano? Em 95, eu completei 15 anos, aí foi um ensaio que eu fiz, né? Antes de ir pra Disney, como todo mundo vai com 15 anos, né? Eu não fui. Eu também não fui pra 15 anos. O que é isso, gente? De dinheiro. Ai, gente, desculpa, eu tive privilégios. Eu mereci! Tem mais foto? Tem mais foto? Vamos ver. Meu Jesus. Mentira, gente. Mentira. Vai o despacho, isso. Talvez vocês estarão oferecendo pra Iemanjá, viu? Iemanjá, morreio. Isso aqui é bem no dia do meu aniversário de 15 anos. E a minha mãe, a gente não tinha uma coisa do dinheiro, né? Então ela resolveu me levar um café na cama. Só que, fofa, fofa. Só que a fofura da minha mãe vai até a página 2. Por quê? Eu demorei pra acordar e ela tacou o café na minha cara. Ela ficou irritada. E eu lembro que eu não tive festa, eu não fui pra Disney. Porque eu não tinha dinheiro. Mas a minha mãe guardou um presentinho sentimental. Pra mim, ela guardou o meu primeiro dente de leite que caiu. Fala de novo, leite. Dente de leite. Dente de leite. Aí, ela guardou e colocou de pingente numa corrente. Nossa, é o bonde do sotaque, né? É pingente na corrente. Corrente, né? Aí eu fiquei usando um tempo aquele dentinho com cárie, né? Porque eu já tinha a cor da cárie quando eu era criança. E aquilo começou a feder, não passava mais perfume, passava sempre a cor. Nossa, é desgraça. E esse foi esse momento lindo aí. Ah, que bonitinho. Foi lindo, achei lindo. Achei. Quem mais tá aí? Quem mais? Acabou? Eu tô com medo de me ver. Gótica, gótica. Che Guevara? Magata? É, não era gótica, não. Eu andava com um grupo, né? Que ele é? Cegos desse grupo. Cegos. Pra eles não perceberem que eu não era. Ó, Carol. Civil Wonder. Foi aí que começou a Katia Cega, gente. Eu adoro quando a Carol fala a palavra grupo, que eu sei que ela quer falar gangue. Toda vez que ela fala isso, sempre tem gente que já colocou o dedinho ali envolvido. Não, eu nem tenho medo de falar das pessoas que andavam comigo, porque elas não tão mais vivas. Então? Gente, mais foto, tem mais foto aí? Nossa senhora. Agora quem tá sobrando agora é que tá falando. Quem é essa? É você, Cris. Ela tá tocando piano. Meu Deus, é você. Ela toca piano? Gente, eu... Nossa, o tempo foi muito generoso contigo. O tempo só me fez bem. O tempo e os procedimentos, gente. Nossa. O que uma maquiagem não faz com a gente? Porque eu acordando, só assim, ó. O cabra que acorda... Com penetrada, assim? Com penetrada, com a mão no órgão. Eu acordo assim. Essa é a vontade do homem, que eu já acordo com a mão no órgão. Mas aí você tocava órgão, gente. Sabe aquele órgão? E aí tocava aqui e fazia... E eu ficava lá, assim, tocando. Era aquela criança que a gente não quer assistir na igreja. Não, a gente não quer. Uma chatice. Obrigada a todo mundo em me assistir. Aquela criança e a talentosa chata, né? Ah, eu só era a talentosa chata e tinha essa cara. E eu mandei fazer essa roupa. Minha mãe mandou fazer em algum lugar. Linda. E mandou fazer essa franja também, né? Não, então, essa coisa que você faz assim na franjinha. Gente, enfim, tô muito humilhada. Vamos mudar de foto. Que eu acho que é pra não... Nossa. Mentira, pode cortar. Não, abraço. Não, abraço. Não, abraço. Eu quero contar a minha história. Não, gente. Eu acho que é aqui que ela deu uma foto com o Jack. A sua história já tá contada nessa foto. Não, não. Quando a imagem fala por si, né? A imagem fala por si. Gente, na verdade, a gente nunca teve festa de 15 anos. Teve nem parabéns lá em casa, porque era tanto menino que nasceu todo ano, que mamãe dava nem parabéns, que ia tirar e festa, né? Mas aí, meu pai tinha uma fazenda. Fazenda não, uma propriedade, um terreno que ele tinha. E aí, eu fui passar as férias lá e foi com 15 anos que eu aprendi a andar de jumento. Aí, eu entrei no pé de limão e saí toda lapiada, toda arranhada, malamanhada. E minha irmã, minha Mary Janice, com pena, me pagou uma viagem pra São Luís do Maranhão pra conhecer o mar. Aí, minha mãe, não tive nenhum problema com o Jack Leg. Eu saí de lá já querendo fazer uma agência de viagem, a Jumentul. Porque eu me afei, assim, então, assim, não teve, assim, olha, gente, não é lindo? Mas você tá com a mesma carinha, isso? É, meu amor, mas, gente, um jumento é uma coisa. E foi assim, e hoje em dia tem negócio de, pra fazer festa de 15 anos, tem Caio Castro, Caio Reimond, tem que pagar cachê, não dá, gente. O único astro que eu conheci foi esse, ó. Esse é o meu astro, o Mickey, ó, Mickey Jag. Chupa os jumentos, vêm! Nossa, Maria! Brasil Grande Elenco, aqui é a Copa da Carlota. Se inscreva no nosso canal, por favor, Comedy Central.